E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem com a graça de Deus? Aqui o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil E nesse vídeo nós vamos falar aqui para vocês qual é a minha opinião de aquário plantado com Samp Então se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva no canal Deixe aqui o seu like e também deixe aqui o seu comentário e o número do seu comentário Se você não segue a gente ainda no Instagram, siga a gente no Instagram também Porque lá tem atualizações diárias que saem aí muito mais rápido do que aqui no canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil no YouTube Outra coisa que eu quero falar para vocês antes de começar o vídeo É que a nossa loja virtual já está no ar de novo Então acessa aí, Antônio Cândido Aquarismo.com.br Que a gente está enviando para todo o Brasil Ah, e quem for membro do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Tem desconto especial na compra de qualquer produto do canal, galera Mais um vídeo de hoje, vocês devem estar ansiosos para saber E eu estou aqui ansiosíssimo para falar para vocês qual é a minha experiência de aquário plantado Utilizando o Samp, galera Muita gente é contra aqui no setor de aquarismo a utilização de Samp em aquário plantado Por quê? Porque as pessoas citam Olha só o que está passando aí agora É uma ambulância Não é uma ambulância, é um corpo de bombeiros Muita gente fica, galera Preocupado em montar um aquário plantado com Samp Porque escutam diversas opiniões Falando que o Samp, ele é ruim aí na questão do CO2 E isso prejudicaria a evolução das plantas Galera, como quem já utiliza Samp há mais de um ano em aquário plantado Eu posso trazer aqui a minha opinião E eu vou trazer aqui nesse vídeo Então eu vou pedir para você ficar até o final Porque eu tenho certeza que vai ajudar você a formar o seu conceito Olha, esse aquário Ele tem 200 por 50 de altura E 50 de largura E o Samp tem 100 por 50 por 50 Então, nesse caso é um volume gigante de água Que eu já toquei esse aquário Quem está aqui no nosso canal sabe Já toquei esse aquário utilizando canister Já cheguei a utilizar 3 canisters aqui Eu não tenho nada contra o canister Funcionou muito bem Só que o canister para mim é ruim numa situação Na situação da manutenção Desmontar aquilo é ruim Toma tempo E também é difícil às vezes você encontrar borrachas Peças de reposição Por mais que eu saiba que a maioria dos importadores trazem É difícil encontrar nas lojas Então isso para mim Foi um dos fatores que me fez sair do Samp Do canister E mudar para o canister Outra coisa que eu falo para vocês aqui Em relação ao Samp Eu tive nesse aquário Um problema muito complicado Que é a produção de matéria orgânica Galera O meu aquário Eu tenho que trocar o pelom a cada dois dias E ele suja muito Você pode ver aí no nosso Instagram Que todo fim de semana Eu estou lá fazendo manutenção Mais efetiva no Samp Sempre que eu faço as minhas TPAs Eu faço manutenção no Samp Também para garantir a saúde dos meus peixes Mas o que eu quero falar para vocês aqui É que o meu aquário também Ele é só uma caixa de vidro Como vocês estão vendo aqui Eles não tem furação Uma alternativa que eu tive E que funcionou muito bem E eu recomendo para você É utilizar o sistema Overflow Box Esse Overflow Box eu peguei do Roncato Roncato Aquarius E ele já está funcionando aqui há um ano E há zero de manutenção Então eu não tenho nenhum problema A vazão dele vai eu acho que até 12 mil litros hora E suporta a bomba eletrônica Que eu tenho aqui Que é a DC DC 10 mil DC 10 mil Da Aqua Pro Essa bomba Que é essa azul que está aqui embaixo Que vocês podem ver Essa bomba Ela tem regulagem de vazão Então eu posso aumentar Ou diminuir a vazão Da minha água Sem ter nenhum problema De ficar Está muito forte Está muito fraco Vou ter que fazer retorno Da bomba E tal Aqui ó Está a 100% A vazão é Extremamente forte Para um aquário plantado Então eu utilizo Essa bomba A DC 10 mil Eu utilizo ela Numa vazão aí De no máximo 30% Que é o equivalente A 3 mil litros hora E ela tem um consumo De energia Muito baixo Ela consome Ela consome 16 watts Isso pra mim É um dos fatores Que me levou A mudar Para o Samp A economia De energia Com uma bomba Eletrônica Porque se eu Utilizasse uma bomba Aqui Antiga O consumo Seria muito Maior Outra coisa Que não teria Essa questão Do ajuste De vazão Isso me dá Um controle Absoluto No meu aquário Outra coisa Que eu recomendo Para vocês Aqui na utilização Do Samp Galera Eu tenho espaço Muito maior Para as mídias Biológicas É As mídias Biológicas Eu tenho só Um compartimento Ocupado Com mídias Biológicas Mas se eu Tivesse necessidade Teria mais Dois Compartimentos Que eu fiz Para a ocupação De mídias Biológicas Eu guardo Muda de plantas Agora Uma coisa Que muita gente Falar Eu não vou Utilizar Samp Porque tem O problema Da dispersão Do CO2 Gente Tem Mas Quando você Monta O seu Samp Com uma bomba Eletrônica Que nem a que eu Montei aqui Nesse aquário Meu O seu O seu problema Fica resolvido Porque você Regula A vazão Para que não Haja Tanta Quebra De bolha Tantas As bolhas Aqui A caída Não seja Muito forte No seu Aquário E você Não tenha Tanta Perda De CO2 Uma outra Forma De compensar Aqui A questão Da perda De CO2 É fazer A entrada Do CO2 Junto Com a Bomba De recalque Ou seja Tem uma Mangueira Aqui Que eu Injeto CO2 Lá No Impaler Da bomba Isso Faz Que Eu Não Não uso Difusor Eu coloco A mangueira Direto Próximo Do Impaler Na grade Da bomba A bomba Suga Quebra As bolhas Em micro Bolhas E sai Aqui em cima No aquário Com Uma taxa De CO2 Dissolvido Muito Maior Compensando Eventual Perda Que eu Teria No Samp Agora Uma Outra Coisa Que eu Quero Falar Para Vocês Aqui Você Que está Acompanhando Nosso Canal Já Utiliza Samp Em aquário Plantado Meu Deixa Aqui O seu Comentário Qual Que é A sua Experiência Em relação Ao Samp Em aquário Plantado E se você Não utiliza E por que Não utiliza Também Justifica Aqui Porque é Muito Interessante A gente Trazer Conteúdos Interativos Para vocês Tá certo Galera Vou deixar Mais dois Vídeos Para vocês Verem Aqui Do nosso Canal Um abraço Para vocês Espero Que vocês Estejam Muito Bem Cuidem Bem Dos seus Peixes Tá ficando Da hora Né galera Fiquem com Deus E até O próximo Víde Vídeo